Serviço Divino de Palavra, domingo 12 de junho de 2022, apóstolo Reinaldo Está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 16, a palavra para nós, neste domingo, que diz E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor Não tem outra maneira de iniciar o serviço divino, queridos irmãos, ainda com alegria Que flui dos nossos corações pelo último serviço divino, junto ao apóstolo maior em Buenos Aires E por graça fomos convidados, junto com o apóstolo, os bispos e anciões de estar ali E muitos, muitos irmãos e servos mandaram lembrança para o Brasil Então eu aproveito esse momento de também trazer um grande abraço e carinhosas lembranças De cada servos dali de Buenos Aires, da Argentina, onde estivemos E, amados, uma situação que ficou marcada nesse serviço divino de Pentecoste, no domingo É que o apóstolo maior iniciava o serviço divino, dizendo que Estavam ali todos os apóstolos de distrito do mundo E que eles estavam ali representando a cada um dos filhos de Deus em todos os lugares do mundo Então, dentro dessa representação, amados irmãos Pudemos viver esta alegria de poder representar a cada um de vocês, queridos irmãos E ser lembrado ali também pelo apóstolo maior Embora não estivéssemos presentes, nem todos os irmãos estavam ali presentes fisicamente Mas pudemos sentir o grandioso amor nas palavras do apóstolo maior ali Quando ele falava dessa forma a representação do ministério de apóstolo De todo o mundo se encontrava ali naquele momento E vivemos muito amor, amados A palavra de hoje vai falar de muito amor O serviço divino de hoje é baseado nesse capítulo 4 de 1 João Aliás, João é intitulado como o apóstolo do amor E quando a gente lê, vê, consegue na leitura sentir esse grandioso amor Do apóstolo em suas palavras E, queridos irmãos, e hoje Depois de viver o Pentecoste Porque o Pentecoste foi o nascimento da igreja O início da obra de Deus E quando aconteceu o Pentecoste Uns dias antes Foi tema de um serviço divino Ali lembrava de que muitos achavam que pela morte de Jesus na cruz Se encerrava aquele período E depois vieram estes muitos que pensaram dessa forma Vieram entender que ali Na ressurreição de Jesus Cristo Se iniciava Um grandioso período de salvação da humanidade E ali se manifestava O grandioso amor de Deus pela humanidade Com o envio do seu filho Jesus A maior demonstração de amor de Deus Que enviou o seu filho e deu em sacrifício A grandiosa prova de amor que o amado Deus teve ali E, posteriormente Poderia, talvez, alguém pensar também Com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo Ao céu Voltando a Deus Também seria um outro período que Se encerraria E, novamente, o amor de Deus se manifestou Já através de nosso Senhor Jesus Cristo Confortando Os discípulos, né E o povo cristão daquela época E que se estende até hoje Falando pra eles que Iria Enviar um Que iria O Espírito da Verdade Que iria conduzir Eles na verdade Na Igreja da Verdade Amados irmãos E tudo isso Após viver o Pentecostes A gente Vê que na palavra de hoje É a continuação do amor de Deus Que conduz a Igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Aqui na Claro, tudo isso Amados irmãos Parte do serviço divino Fala que a fé E o amor estão Estreitamente ligado Não há maneira De um se separar do outro Fé e amor estão Estreitamente ligado A demonstração de amor Que deve nos acompanhar Amados irmãos E isso vem pela fé E a fé Vem pelo ouvir Por isso Temos a graça Amados irmãos De nós Como filhos de Deus Vivenciar Esse amor de Deus Através do Espírito Da Verdade O qual Mencionado Mencionado Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele iria nos conduzir Então É amor A Trinidade Divina Queridos irmãos Se manifestou E pousou Sobre nós E isso é amor E amor Traz alegria Amados irmãos No capítulo No versículo 7 Aqui Do nosso texto Diz aqui Primeiro João 4 No 7 Fala Amados Amemo-nos Uns aos outros Porque o amor É de Deus E qualquer que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece Deus Veja As palavras Queridos irmãos De João Aqui E firma Com toda certeza E alegria De dizer Que nós somos De Deus Porque o amor Fraterno De Deus Pousou sobre nós E isso Amados irmãos Faz a gente Faz a gente Pensar Na parte Que cabe a cada um De nós De preservar Este amor De não permitir Que este amor Se desfaça Ou se desvincule Da nossa fé Que separe Da nossa fé Porque quando Jesus disse Que o espírito Da verdade Iria nos conduzir Amados irmãos Faz Talvez Nós pensarmos Que No meio Deste fé E amor Que anda junto Que é algo Que deve estar Extremamente ligados No meio No meio Disso Pode vir A dúvida O medo O cálculo O qual falávamos Agora com o evangelista Na sacristia Que o nosso amor Por exemplo Pelo regresso De nosso senhor Jesus Cristo Seja sufocado Por estar Preocupado Com o futuro Com isso Com aquilo Inclusive Junto com o evangelista Na sacristia Falávamos Desta parte Do cálculo O que tem a ver O cálculo Mas é Calcular A data Quando o senhor Jesus virá E que talvez Este anseio Pela vinda De nosso senhor Jesus Cristo Já não seja Mais a alegria E o amor Pelo encontro E sim Pelo problema E pela preocupação Circunstância Que nós levamos E que aparece No nosso dia a dia E tem como Como Algo Forte Que venha Sufocar E fazer E fazer com que Esse amor Se esfrie Com o longo Do tempo E quando Me preparava Para o serviço Divino Eu me recordo De alguns Anos passados Tivemos Um serviço Divino Que falava Amados irmãos Do espírito Da rotina Que era Um espírito Que Ele tinha A força Também Para ofuscar O amor Para vencer O amor E isso Faz nós Pensar Na rotina Por exemplo Amados irmãos A rotina De ficar em casa Agora assistindo O serviço Divino É muito Confortável E virou Cômodo Virou uma rotina Virou algo Que Para Para a vida Humana Para o corpo Para a matéria É algo Confortável Consolo E cadê O amor Pelo encontro Com o altar O amor Pelo encontro Da comunhão Com os nossos Irmãos Os filhos De Deus Está bem claro Lá em Atos 2 42 Perseveraram Na doutrina Dos apóstolos No partir do pão Na comunhão Nas orações E isso Quem promove É o amor Amados irmãos Então A grandiosa tarefa Queridos Como Como filhos De Deus De cada um De nós É Fazer uma reflexão A cada dia Como está Esse amor Que foi Colocado Para nós Como um presente De Deus Né A trinidade Divina O grandioso Amor de Deus Que promoveu Tudo isso Como está Em nossa vida No nosso dia a dia Na nossa ansiedade Pelo retorno De Jesus Cristo Não contando Não contando os dias Apóstolo De distrito Tem Tem Falado Até com a gente Os servos Nas reuniões Sobre o desfrutar Da obra Amados irmãos Temos Temos que Algumas vezes Parar e pensar Se Ser um filho De Deus Está sendo Um peso Para nós Se aquilo Que Que nós Vivemos Não está Não está Sendo Sobrecarregado Com outras Coisas E caminhar Na fé Caminhar No amor De Deus Se torna Algo pesado Uma rotina E a rotina Muitas vezes Leva a isso A rotina De estar na igreja Na comunhão No receber A santa ceia Tudo isso Amados irmãos Faz parte Muito importante Os irmãos Lerem esse capítulo 4 De João De primeiro João Porque é a base Do serviço divino De hoje E nós vamos ver Que a palavra Amor É manifestada Praticamente Em todo Esse capítulo De João De primeiro João Também Amados Irmãos Deus quer Que nós Também Chegamos A atingir A A perfeita Unidade Com A trinidade Divina Quando Olhamos A trinidade Divina Deus Pai Filho Espírito Santo E esse Amor De Deus Que nos Amou Com esse Amor Fraternal Amor Amor Ágape Que é o amor Que supera Tudo Ele quer Que um dia Nós também Sejamos Perfeito Nesta Unidade Deus Pai Filho Espírito Santo E como E como Seres Humanos Talvez Alguém Poderia Pensar Mas como Um ser Humano Vai poder Um dia Chegar Vamos Chegar Amados Porque talvez Alguém se apega Na sagrada escritura Ali na Que está descrito Que pecador Entra Pecador Nenhum Entra No reino De Deus E pelo amor E pela perfeição Da obra De Deus Nós um dia Não vamos ter mais Este pecado E vamos poder Entrar na glória Porque dentro Do plano De perfeição De Deus O Senhor Nos dará O último Perdão Dos pecados E a última Santa Ceia E aí Vamos estar Nesta perfeita Unidade Com a Trinidade Divina E A igreja Amados irmãos A palavra A potestade Do Santo Espírito Ela Nos prepara Para tudo isso Então Queridos irmãos É algo que Devemos levar Num lugar Muito especial Na nossa vida No nosso coração Foi um presente De Deus O amado Deus Fala aqui Que também Ele ama Até aqueles Que o rejeitam Ele não Ele não Deixa de lado Ele continua Ajudando Mesmo com a rejeição E nós vemos Que isso tem Muitos casos Queridos irmãos Que Porque talvez Alguém Pediu algo A Deus E teve que Passar pela Decepção De não De não Receber aquilo Que pediu A Deus E por causa E por causa Disso As vezes Se magoa E se afasta De Deus Rejeita Deus E dentro Até disso O amado Deus Continua Os amando Ele ama Até aqueles O que o rejeitam E esse amor Foi demonstrado Quando Jesus Esteve aqui Sobre essa terra Porque nós sabemos Que no mundo Do além Se encontravam E se encontram Ainda Muitas almas Que rejeitaram A Deus E o grandioso Amor de Deus Através de nosso Senhor Jesus Cristo Também levou Esse amor As esferas Da eternidade No mundo Do além Vejamos A longanimidade Deste grandioso Amor de Deus Em João Capítulo 15 9 e 10 Gostaria de ler Amados irmãos Como o Pai Me amou Também Eu vos amei A vós Permanecei No meu amor Se guardardes O meu mandamento Termanecereis No meu amor Do mesmo Modo Que eu tenho Guardado Os mandamentos Do meu Pai E permanecer E permaneço No seu amor Se nós Guardarmos O mandamento Se nós Aqui as palavras De Jesus Deixam bem claro Que tenho Guardado Os mandamentos De meu Pai E permaneço No seu amor A nossa Tarefa Queridos irmãos É permanecer No amor De Deus E queridos E queridos Sabemos que Ainda Vivemos No mundo E situações Preocupações Cruzam O caminho Dos filhos De Deus A todo momento E a intenção De tudo isso Amados É fazer Com que nós Percamos A confiança E perdendo E perdendo a confiança No amor No amor No amor Não há temor Antes a perfeita caridade lança fora o temor Porque o temor tem consigo a pena E o que teme Não é perfeito em amor Em caridade Aquele que teme Porque o temor Amados irmãos Ofusca a confiança E a confiança E a confiança Ofusca o amor É uma consequência E a nossa tarefa É se alertar Andar Atento Alerta Que este medo Que assola Que quer fazer com que O medo Cause pânico Ou outras coisas Ofusque a confiança Que nós temos em Deus Porque a confiança em Deus Faz nos lembrar Do seu grandioso amor Vejamos que nós temos Uma tarefa Amados irmãos Para que Um dia Nós possamos Caminhar E estar Junto Com a Trinidade Divina Na glória E é O tema E o grandioso Ponto Para nós É permanecer No amor De nosso Senhor Jesus Cristo O qual Pudemos ter vivido Recentemente A demonstração Do Pentecoste Do Do amor De Jesus Do Sua ascensão Ao céu Essa É a nossa linha Queridos irmãos De Filhos de Deus O qual Queremos ansiar A vinda de Jesus Cristo Pelo amor E não Pela Pelo Medo Pelo Temor Ou Pelo Receio De futuro E contar Os dias Calcular Os dias Amém 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 Amém